Rapaz, eu acabei de gravar um vídeo explicando como vender como afiliado e recebi aqui imediatamente uma pergunta aqui da Flávia Alessandra, já é a segunda pergunta que eu recebo, aliás a mesma pergunta que eu recebo nessa semana de duas pessoas perguntando, Jordão, porque pessoas que me acompanham há bastante tempo, perguntou assim, Jordão, como você saiu de R$3.000 por mês para mais de R$30.000 por mês, e eu, cara, eu decidi gravar esse vídeo aqui para poder explicar para você como eu consegui sair de R$3.000 para mais de R$30.000 por mês, vou explicar para você passo a passo, por quê? Porque talvez, deixa eu colocar aqui, porque talvez você esteja cometendo o mesmo erro que eu cometi, eu vou te falar os erros, os erros não, os erros que eu cometi, beleza? Que provavelmente talvez você esteja cometendo, eu vou te falar o que eu fiz para poder dar esse up no meu negócio e escalar em mais de 10 vezes, só que aí eu vou ter que usar ali o FlipSharp para poder te explicar, porque é meio complexo, é fácil, mas é meio complexo, é simples, mas é meio complexo, presta atenção, peraí. Bom, agora sim, agora eu já consigo te explicar aqui para você entender perfeitamente o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer para você escalar o seu negócio, legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate e nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você escalar o seu negócio em até 10 vezes. Vou falar para você, vou te mostrar aqui como eu fiz, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer para poder começar a ganhar acima de R$30.000 por mês quando eu ganhava só R$3.000 por mês, se você descer aqui no meu canal, os vídeos lá de 2013, você vai perceber que naquela época eu ganhava R$2.500, R$3.000, R$2.800, não passava de R$3.000, uma vez passou de R$3.200, tem vários vídeos aí que você pode comprovar isso aí que eu estou falando, beleza? E hoje em dia, se você for ver meus vídeos, meus vídeos são vídeos de R$25.000, R$30.000, até R$40.000 por mês, dependendo aí do mês, beleza? O que eu fiz? Agora, presta atenção, vou te falar o erro que eu fiz, vou te mostrar o erro que a maioria das pessoas que não conseguem escalar o negócio comete, beleza? E aí, talvez você esteja cometendo esse erro, e aí você vai parar de fazer, de parar de cometer esse erro e vai começar a aplicar, fazer o que eu fiz para poder escalar o meu negócio. Presta atenção. Então, geralmente, geralmente, o que acontece? Vamos lá, você começou o seu negócio na internet, você viu aí um método, alguma estratégia para poder trabalhar como afiliado e ganhar dinheiro, seja ela qual for, blog, mini site, YouTube, Facebook, Face Ads, Instagram, e-mail marketing, lançamento, não importa o que seja, não importa. Você viu, você aprendeu, provavelmente você comprou algum curso, algum treinamento, você aprendeu, foi lá, começou e aí você está ganhando o seu dinheiro aí. Vamos imaginar que você está ganhando aí por mês, vamos imaginar que você está ganhando 10 mil reais por mês, beleza? Mil reais por mês você está ganhando, e você está nisso aí, 10 mil, 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 mil por mês, mil por mês, mil por mês, mil e 500 por mês, mil e 200, você não consegue sair disso, beleza? Muitas pessoas, muitos afiliados, eu conversando aí com o grupo dos afiliados aí no Facebook, eu fiz uma pergunta, quanto eles gostariam de ganhar por mês como afiliado. Cara, parece mentira, mas mais de 70% falou que se eles ganhassem pelo menos 3 mil reais por mês como afiliado de infoprodutos aí, para eles já estavam bons, já estava bom, estava beleza, já estava satisfeito, beleza? Isso quer dizer que a maioria ganha menos de 3 mil reais por mês, cara, olha só, menos de 3 mil reais por mês, isso quer dizer que se a pessoa fizer uma vendinha de 100 reais por dia, uma vendinha por dia de 100 reais, ela já consegue ganhar 3 mil reais por mês, isso quer dizer que a pessoa não consegue fazer uma vendinha por dia de 100 reais, olha só, parece inacreditável, né? Parece até mentira, sendo que tem gente ganhando aí 50, 70, 100 mil por mês aí trabalhando como afiliado, preste atenção, então, naquela época lá, então vamos imaginar, vamos pensar em você, eu vou falar de você, depois eu vou explicar o que eu fiz para poder dar essa escalada aí no meu negócio. Vamos imaginar que você foi lá, você fez um curso, independente do curso, você aprendeu, você está ganhando aí seus mil reais por mês, né? Ou mil e pouco por mês, beleza, você foi lá, você aprendeu, está aqui, você fez o curso, curso, né? Curso, você fez um curso, está aqui, bonitinho, fez o curso, aprendeu e está gerando aí, vamos colocar mil reais por mês, legal, focando. Beleza, você começou a ganhar dinheiro, só que o que acontece, o que geralmente acontece? Como você sabe que existe muitos afiliados que ganham infinitamente mais do que mil reais, geralmente os afiliados mostram seus prints na internet, faz seus vídeos mostrando seus resultados, quanto eu ganhei nesse mês, quanto eu ganhei naquele mês, ganhei 10 mil, ganhei 20 mil, ganhei 30 mil, ganhei 50 mil, ganhei 100 mil, provavelmente você já viu algum vídeo desses aí, você começa a buscar soluções ou nesses afiliados, o que eles estão fazendo para ganhar esse dinheiro todo, beleza? O que acontece? Você, olha o que acontece, você dá um time, você dá um time, você dá um tempo, você tira o foco do seu negócio para começar a tentar, olha só, tentar fazer, fazer, tentar fazer outras coisas, outras coisas, outras coisas, falta o R aqui, fazer outras coisas, fazer o que aqueles afiliados estão fazendo para poder ganhar mais dinheiro como ele, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, beleza? Aí você continua ou você continua ganhando a mesma coisa ou você até começa a ganhar menos, porque você perdeu um pouco do seu foco ali, da sua consistência no seu negócio, beleza? E aí você começa a ganhar menos ainda, vai ter hora que você vai ganhar 500 reais em vez de mil reais, beleza? Só que o que acontece? Aí você fala, não, esse negócio aí, eu não consigo trabalhar com esse negócio, esse cara trabalha, você começa a dar desculpa para você, né? Tipo, ah, esse cara está ganhando muito dinheiro porque ele já é assim, porque ele já é conhecido, porque ele tem um custo e etc. E aí você já falaram isso muito para mim, ah, não, você ganha 30 mil reais por mês porque você tem seu custo, você tem dois produtos aí, por isso você ganha 30 mil por mês, os afiliados vendem para você, para você que menos de 1% dos meus afiliados vendem, você não acredita, né? 99% das vendas são minhas, 1% dos meus afiliados, beleza? Então o que acontece? Aí você vai e vai, ah, não, isso aqui não dá certo para mim não, mas aí você vê outro afiliado, olha, agora eu estou vendendo muito como Instagram, é muito fácil, é muito rápido, estou fadurando aí 15 mil por mês, 20 mil por mês, só usando Instagram e aí você fala, opa, para onde é que eu vou? Vou para lá, Instagram, vou para o Instagram, legal, vou tentar ganhar dinheiro no Instagram porque eu estou ganhando só mil reais por mês com o meu negócio, vou tentar ganhar dinheiro com o Instagram e aí você vai, pula de novo e você tenta, você não tem consistência nem com um e nem com o outro, o que acontece, você continua ali ou ganhando o que você sempre ganhou ou simplesmente seus resultados ainda descem ainda, diminui, beleza? É geralmente isso que acontece, tá? Isso aconteceu comigo, por quê? Porque quando eu comecei o meu foco, quando eu comecei a minha estratégia de marketing digital, eu fiz um curso em 2013 e eu comecei a aplicar esse curso, comecei a aplicar esse curso, legal, beleza? Faturando ali meus 3 mil, 3,500 por mês, 2,800 por mês, legal. Só que eu via, o que eu via? Eu via outras pessoas faturando muito mais do que eu, né? Eu caí no mesmo golpe que você caiu, na mesma ilusão que aconteceu com você. Provavelmente aconteceu com você se você fatura só mil, 2,000, 5,000 por mês, beleza? Eu caí nessa ilusão, o que eu via? Eu via outras pessoas aplicando outros métodos, outras estratégias, ganhando muito mais dinheiro do que eu e eu fui lá tentar fazer aquilo lá. O que aconteceu? Às vezes eu ganhava 3,500 por mês, 3,000 como eu estava ganhando com aquela estratégia que eu já tinha aprendido no curso, meus resultados simplesmente desabaram. Eu passei a ganhar mil e pouco, no máximo 2,000 por mês, tentando aplicar outras estratégias. E assim, esses 2,000 por mês que eu ganhava, não é com essas novas estratégias que eu aplicava não, porque geralmente com as novas estratégias eu ganhava menos ainda, tipo uns 200, 500 reais por mês, no máximo. O que diminuiu foi o resultado da minha base, do meu negócio principal, beleza? Eu passei a ganhar 2,000 por mês, 1,800 reais por mês. E aí, cara, veio o desespero. Pensa, porque quando você começa a ganhar, quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você gasta. Isso é normal. Aliás, a gente sempre gasta mais do que ganha. Se você ganhar mil reais, você vai gastar 2. Se você ganhar 5, você gasta 10. Se você ganhar 10, você vai gastar 20. Se você ganhar 30, você gasta pelo menos uns 50 mil reais por mês. Pode acreditar, beleza? E foi isso que aconteceu com o meu negócio, beleza? Só que o que aconteceu? O que eu fiz para poder mudar isso? Sair dos 3 mil e ir para os 30 mil por mês. É aqui que está o pulo do gato. É aqui que eu quero que você preste atenção, beleza? Presta atenção. Vamos lá. Então, naquela época, em 2013, o que eu estava fazendo aqui? Eu não vou nem escrever. O que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando com blogs, beleza? Com blogs. Estava trabalhando com YouTube. Estava trabalhando com e-mail marketing. Legal? Blog, YouTube e e-mail marketing. E aí, foi na época que começou, eu era que eu trouxe o Fórmula de Lançamento aqui para o Brasil. O que aconteceu? Eu fui inventar de focar nessa estratégia. Não que não funciona. Funciona e funciona muito bem. Hoje em dia, eu faço vários lançamentos de forma extraordinária. Mas o meu erro foi focar em algo, focar em outra estratégia sem antes se escalar a que eu estava usando. Você entende? Então, quando você muda de estratégia sem antes escalar a estratégia principal que você está usando, ou você vai manter aquilo ali, ganhar aquilo ali, não vai conseguir ganhar mais do que aquilo, ou você simplesmente vai tentar ganhar de outro jeito e aquela estratégia principal sua vai cair. Você vai ganhar menos dinheiro do que você ganhava. Porque você vai dividir o seu foco, a sua energia. Beleza? Então, o que eu fiz para poder conseguir voltar e não ganhar somente 3 mil por mês, mas 30 mil por mês. Isso aí demorou mais ou menos uns 8, 9 meses. Praticamente um ano inteiro. Foi um desespero total. Eu simplesmente fiz o seguinte. E aqui que está o pulo do gato, cara. Eu parei de tentar, inclusive naquela época lá, eu até falava, eu tinha grupos, eu tinha grupo e falava muito de lançamento, lançamento, as pessoas do grupo até me criticavam um pouco, porque eu só falava de lançamento. Não, você tem que fazer lançamento, tem que fazer lançamento, tem que fazer lançamento, tem que fazer lançamento, porque lançamento dá dinheiro, 6 em 7, aquele negócio todo. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou criticando, 6 em 7 é ótimo. Eu já fiz vários 6 em 7. Milhares de pessoas já fizeram 6 em 7. O que eu estou falando aqui é que você não pode largar uma estratégia para tentar outra estratégia sem antes ter colocado aquela estratégia no eixo. Deixar aquela estratégia ancorada, escalada. Beleza? Esse é o problema. Eu simplesmente parei de focar em técnicas de lançamento, de estratégias de lançamento. Parei e voltei a aplicar tudo o que eu estava aplicando quando eu ganhava 3 mil por mês. Simplesmente isso. Eu parei de aplicar as estratégias de lançamento, parei de lançar novos produtos, parei de aplicar as estratégias que a gente tinha aprendido, e voltei a fazer, simplesmente voltei a fazer o que eu fazia lá em 2013, que é trabalhar com blogs, trabalhar com YouTube, trabalhar com blog, com YouTube e com e-mail marketing. Simplesmente os meus resultados multiplicaram. Simplesmente isso. Então, assim, o que você tem que fazer é que você tem que olhar para trás. Mas, se você está indo, está indo, está indo, está indo bem, está indo bem. De repente, como essas coisas começam a ficar ruins, porque você perdeu o foco, você começou a aplicar outra estratégia, você viu outras propostas, promessas de resultados. O que você faz? Você dá um passo para trás, você volta lá, vê o que você estava fazendo antes que estava gerando resultado. E aí, foi isso que eu fiz. Eu voltei a fazer o que eu estava fazendo quando me gerava os resultados que eu gostava, que era 3 mil. Só que, quando eu voltei, eu já voltei fazendo o dobro. Ao invés de simplesmente escrever um artigo no blog por semana, eu escrevia um artigo por dia no blog. Ao invés de gravar um vídeo por semana, eu comecei a gravar um vídeo por dia no YouTube. Beleza? Ao invés de mandar um e-mail por dia, eu mandava um e-mail na segunda, na quarta e na sexta. Ao invés de mandar um e-mail na segunda, na quarta e na sexta, eu comecei a mandar um e-mail por dia. E aí, se fez com o meu resultado, simplesmente alavancasse, desse um salto aí quântico de dez vezes, cara. Então, é um resultado extraordinário. Beleza? Simplesmente dando um passo para trás e aplicando a estratégia que você aplicava quando você conseguia gerar resultado que estava satisfeito para você. Então, se você está ganhando, por exemplo, mil reais por mês, dois mil por mês, ou mais, três mil, cinco mil, dez mil, não sei, de repente, e caiu os seus resultados, simplesmente olha para trás. Olha o que você estava fazendo. Olha o que você estava fazendo que estava gerando resultado. E aí, começa a fazer duplamente. Começa a fazer mais aquilo. Começa a focar mais naquilo. Se era vídeo no YouTube, então vai lá, foca no YouTube. Mantenha o foco no YouTube. Só que, ao invés de um vídeo por semana, faça vídeo todos os dias. Era o quê? Era trabalhar com blogs? Era um artigo por mês, por semana? Começa a fazer artigo todos os dias. E agora? A gente está em 2020. Tem aí o Instagram, que é maravilhoso. Gera resultados extraordinários. Começa a fazer aí Instagram. Três posts. Cinco posts por dia. Eu faço cinco postagens por dia no Instagram. Incluindo um vídeo de conteúdo. Incluindo uma postagem motivacional, inspiracional. Incluindo um vídeo de depoimento. Incluindo ali uma postagem de carrossel. Explicando ali alguma técnica, alguma estratégia para o meu avatar. E isso fez com que o meu resultado aumentasse dez vezes. Beleza? E aí você deve estar se perguntando. Jodão, cara, legal, cara. Mas então quer dizer que você simplesmente aprendeu com o curso em 2013? O que precisava fazer para gerar resultados? Começou a gerar resultado. Começou a gerar três mil por mês. Antes não gerava nada, né? Em 2012 foi a minha primeira venda de quarenta e oito reais. Tem vários vídeos aqui explicando sobre isso. E aí você fez um curso e você começou a ganhar três mil reais por mês. Legal. Aí você começou, você abandonou o curso. Abandonou aquela estratégia que você tinha aprendido com o curso. Começou a focar em outras estratégias, novas estratégias. Porque todo mundo estava focando naquilo. Todo mundo estava ganhando cem mil por mês. Beleza? E aí o seu resultado caiu. Você passou a ganhar mil e quinhentos, mil e duzentos por mês. E aí você voltou a fazer simplesmente o que tinha aprendido. E aí você teve um salto quântico de dez vezes. Você passou a ganhar. Passou de três mil para trinta mil por mês. Você deve estar se perguntando que curso é esse. Cara, vou te falar agora qual curso é esse que eu fiz em 2013. E até hoje ele é o melhor curso, o melhor treinamento para quem deseja trabalhar como afiliado. Porque ele está totalmente atualizado agora em 2020. Esse curso chama-se Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Esse curso já fez centenas e centenas de milionários no Brasil. Tem muitos afiliados ganhando aí vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta mil por mês. Tem afiliados ganhando mais de cem mil por mês. Simplesmente porque começaram com esse curso, aprenderam, aplicaram e estão gerando resultados extraordinários. Esse curso tem mais de cem mil alunos. Então, cara, se tem algo que eu posso recomendar com toda a verdade do mundo para você ter sucesso como afiliado, é o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Então, se você não fez esse curso ainda, cara, olha aqui na descrição do vídeo, clica no link, vai lá e faz esse curso. Faz esse curso e começa a aplicar o que esse cara ensina. Beleza? Porque o que ele ensina é o que realmente funciona de melhor. A parte técnica é a parte mais simples. É a mais simples de você fazer. A gente está no domínio, quando está na hospedagem, está lá o Wordpress, está lá o plugin. É simples. Página de inscrição, página de captura, página de recompensa, página de próximos passos, página de vendas. Beleza? É simples. É meio essa parte técnica. É simples de fazer. Beleza? Qualquer pessoa faz. No YouTube, no YouTube, tem vários vídeos ensinando isso. É fácil. Realmente é fácil. Só que é o seguinte. A parte mais estratégica, mais estratégica que gera os melhores resultados é a parte de como divulgar o seu conteúdo de forma extraordinária na internet. E isso é o que mais... 90% do curso do Alex Vargas, o Fórmula Negócio Online, é te ensinando como divulgar, como fazer a divulgação massiva de forma estratégica para fazer vendas todos os dias. Por isso que grande parte dos afiliados dele vendem muito. Tem muitos afiliados que faturam mais de 100 mil reais. Beleza? Então, está aí a minha recomendação para você. Eu sou aluno. Continuo sendo aluno. Já tem aí, desde 2013. Tem aí, pelo menos, 7 anos que eu sou aluno do curso. Beleza? Sempre... Tudo que aparece de novo no mercado, o Alex vai lá e atualiza, né? Porque não adianta ter coisas novas no mercado e o curso ter antigo. Não. O curso é o mais atualizado do momento. Beleza? Porque ele faz questão de atualizar, ele faz questão de crescer junto com o mercado. Mesmo porque ele está há 7 anos lá nos 150 graus do Hotmart, cara. Olha só. Qual é o curso? Olha só. Pensa. Qual é o curso que se mantém durante 7 anos nos 150 graus do Hotmart? O mais vendido. Com certeza, esse curso deve ser muito bom. E acredite, é muito bom. Eu estou te recomendando ele porque, atualmente, de 2013 para cá, até hoje, talvez, o ano que vem, possa até surgir outra coisa melhor, né? Mais diferente. Mas, até hoje, é o treinamento mais completo e mais eficaz que gera mais empreendedores digitais no Brasil de sucesso. Mais afiliados de sucesso no Brasil. É o Fórmula Negócio Online. Então, vem aí um link aí. Procura aí o link aí. Clica nesse link e vai lá. Faz a sua inscrição. Aprende esse curso. Aprende as aulas. Aprende e aplica. Aprende e aplica. O Alex, ele é muito didático. Ele explica passo a passo. Clique aqui. Clique a clique. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Vai fazendo o seu projeto profissional na internet. E transforma a sua vida de uma vez por toda. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de ficar acreditando em promessas. De... Ah, faça assim que você vai ganhar. Faça assim que você vai ganhar. Compre esse curso que você vai ganhar. Ganhe fácil. Venda rápido. Ganhe dinheiro. Para com isso. Seja inteligente. Faça como eu e como centenas de milhares de pessoas já fizeram. Faça o curso do Alex Vaga. O Fórmula Negócio Online. Aprenda. Aplique. E monte. Monte a sua estrutura profissional. Monte o seu negócio na internet de sucesso. E ganhe muito dinheiro. Beleza? Quanto você pode ganhar cada um fácil de 10? Você pode começar ganhando 3 mil, 5 mil. Aí vai aumentar 10 mil. Você não vai começar ganhando 20 mil, 30 mil, 50 mil. Com certeza não. Você vai começar ganhando mixaria. Mil reais. Dois mil reais. Três mil reais. E aí com a sua dedicação. O seu foco diário ali. Aplicando as estratégias. Com certeza você vai ter muito sucesso. Você vai ganhar 20, 30, 40, 50, 100. Um milhão de reais. E você vai mudar a sua vida. E a vida da sua família. Do jeito que eu mudei a minha vida da minha família. Legal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Dá o like. Compartilha. Porque muitas pessoas precisam aprender isso. Muitas pessoas precisam entender que existe um curso. Existe um passo a passo. Que está deixando as pessoas milionárias na internet. As pessoas que realmente aplicam. Porque tem gente que compra o curso e nem abre. Daí com certeza não vai ganhar dinheiro. Um abraço. E até o próximo vídeo.